Salve guerreiro guerreiro, eu brinco aqui pra gente voltar a exaltar o cria de xerém, a Alexander, que segue brilhando com a seleção brasileira sub-20, na disputa do sul-americano da categoria, confere aí. Possa é o 19, fica no Andrei, a gente viu que até agora o Andrei foi até lá na frente, né? Tava tão bem marcado. Chegou lá o Andrei, o rebote é brasileiro. Aliás, sim, essa é dividida. Ali pelo menos, dividindo a ligurança com o time uruguaio. Lá vem o Brasil, fala perigosa, mas o Benitti sai o bem do gol pra dar de soco. O Benitti, ali, é conduzido, sofreu a falta. O jogador, sem o Brasil, conseguiu dominar. O outro objetivo, não só voltar a disputar o time urso-americano, mas voltar a disputar o Mundial. E quem sabe o primeiro gol do Brasil logo no comecinho, olha o Biro, o Tocó. A Céca tentou, agora vem o Vaz, tentativa aqui do Alcócer, mas o Gato Brasil. É o Biro, muito melhor do Brasil. Tá criando chances, tá fazendo o gol. Vazio para o ataque. Aí, correndo de costas ali, a defesa venezuelana. A bola vem para a entrada, a área aqui, sabe o que é? Alexandre também não estava na lista inicial. O Brasil, Vitor Roque. Pedrinho. Acabou de entrar, Pedrinho rolou para o meio, chute cruzado. Arthur, rolou. O Alexandre, preparou para a perna esquerda, deu o tapa aqui para o Patrinho. Bola do Malon, vamo jogando demais. E aí, torcedor? Acho importante lembrar que o Alexandre vem atuando como volante na seleção brasileira. Eu espero que quando ele voltar ao Fluminense, ele também seja utilizado na sua posição de origem. Até para o Flux já ir se preparando também para a saída do André, que deve fazer o seu último ano com a camisa do Fluminense. Mas pergunto, você prefere o Alexandre atuando como volante? Acha que ele vai brigar por titularidade no Fluminense 2023? Então deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdo variado no Fluxão. Likes gostou? Deslikes não gostou? Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Mentira, saudações, todos.